Fala meus queridos amigos que curtem os meus vídeos, está tudo bem aí contigo? Que prazer enorme falar com você viu? Troquei ideia agora há pouquinho com uma família lá do Brasil É muito bom, muito obrigado em saber que você está aí assistindo a gente É, ontem eu dei uma roçada aqui na minha hortinha Está com cheiro de mato cortado O nosso tomatinho está bonito Olha aí, eu vou comer um aqui, mas não está madurinho ainda né, está mais ou menos Giló, começou a sair flor, brinjela, já colhemos um monte, tem mais um aí Caruru, olha que bonito que ficou, lindo hein Para você é mato, para mim é top Pimentas, olha aí, pimentar como é que está Tem pimenta para tudo onde é lado aqui Só essas pimentas aqui que eu estou querendo que elas desenvolvam melhor Preciso arrancar o mato aí Porque está tomando conta Mas eu queria essas pimentas aqui, que elas desenvolvessem melhor Agora esse negócio de colocar o ovo ali Parece que não vingou muito não Olha lá, está tudo comido, eu já desisti dessa merda Nem vou mexer mais Olha lá as cascas de ovo ali, da primeira vez eu falei Cara, e não é que funciona? Olha lá, olha aqui Olha lá, olha lá, eu desisti Não vou ficar brigando com esse bichinho aí não Depois nós vamos no mercado e compra um aço de couve e come Porque não adianta ficar brigando com borboleta Não, não, não Dá muito trabalho esse negócio Nosso carrinho está aí, como você já viu no vídeo anterior Javier, top Meu carrinho turbo E vou ali ver os pés de abóbora, como é que ele está Agora nós temos um carrinho pequeno E um potrinho pequeno também Tudo pequeno, só o Zé Ruela que é grosso Gordão Já está na hora de começar a fazer de novo aqui Desmatamento, né Olha aí, não vou deixar crescer muito não Já que já está pago Eu vou aproveitar e cortar enquanto está baixinho Assim, que aí a gente não sofre Já semana que vem Por aí eu já vou começar Pôr uma serra nova na máquina e começar Porque agora desse porte que está aqui Dá para cortar com a cordinha Com o cabo de aço Corrente de motosserra Com esse porte que está aqui Se deixar crescer mais aí já não dá não Nosso milharal está top Olha aí, ó Crescendo devagarinho Eu falo nosso porque eu também como esse milho aí Você está pensando que não? E aqui os nossos pés de abóboras Haha, eles estão indo, hein E vento em popa Olha aí Cada folha linda que ele está, ó Olha aí Hã? Está lindo, hein Essa chuvarada que está dando Está lindo Logo, logo nós vamos ter abóboras aqui à vontade Olha aí Uma, duas, três, quatro, cinco pés de abóbora Vai dar abóbora demais da conta aqui, viu Porque um pé desse de abóbora Já dá para você Fazer a festa Imagina cinco Olha lá Aquele ali já está dando até flor, ó Olha aí Estou mantendo o mato baixinho Em volta deles Porque Aqui assim Em volta dele O mato está no baixinho Tá bom Porque depois que as ramas subirem ali para cima Aí que se lasque Vai para cima do mato Não tem problema nenhum E esse terreno aqui Ele é de um cara lá de Nagoya Parece que é Nem vem aqui Ver o terreno Aqui antigamente era só árvore Estava plantado aqui Aí cortaram as árvores E ficou aqui o terreno vazio Mas é de um cara lá de Nagoya Seria até bom Comprar um terreno desse aqui Mas para fazer o que também Num terreno desse Não dá para fazer construção Fazer horta É, abandona É melhor Gastar dinheiro com outra coisa E vamos agora fazer uma churrasqueirinha Hoje é sábado E... Vida que segue Chequel Chequel Tentar aqui fazer uma preservada Mas é difícil Tentar aqui 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 Vamos lá. E agora? Precisa ter duas mãos. Se eu soltar ali faz... Se eu soltar aqui faz... Agora lascou, né? Como é que nós faz aqui agora? Precisa ter duas mãos. Putz, cara. Lascou e veio dentro. Tem um alabarismo aqui. Vamos colocar essa máquina aqui. E agora vamos segurar ele aqui. Segurar ele aqui. E agora vamos pegar o laranja e cortar aqui. Nossa, velho. Lascou agora, hein? Putz, que maluquice. E agora tem que pedir ajuda para o universitário. Opa, está bem aqui, ó. Está bem aqui, mas não vai passar. O que é que se escapa, velho? Você não lançarva mais nada daqui. O que é que eu fui arrumar aqui agora? Isso aqui me ia pegar... Uma mão pelo menos, né? Calma, depois eu te aproveito. E aí, esse aqui está seguido. Vamos segurar esse máximo. Vou tentar fazer um outro. Já vou deixar dois bolos prontos. E agora, com essa mão aqui, a gente aperta. Ah, agora ficou melhor. Bem mais prático. E agora, com essa mão aqui. Ih, está estourando a bagaça aqui, velho. Ixi. Nossa. Se isso aqui estourar, mano, olha lá. Jesus, e agora? Quase que eu faço uma cagada aqui. Bom, se eu colocar uma arruela grande nele aqui, vai dar certo, né? Mas não é bom a gente arriscar, não. Está todinho aberto aqui, ó. Já vou pôr para uso. Colocado. Vamos ver. Saiu. É, só que esse aqui está bem comprometido mesmo, hein? Vou ter que inventar um outro sistema aí. Para você que faz um hobby, para você que faz alguma coisinha aí na sua casa, um trabalhinho. Isso aqui não precisa melhor. Dá para trabalhar direto, solda mesmo. Eu achei que ela está muito fraca. Está me dando mais trabalho. Não aguento. Vou vender ela antes que ela quebre. Olha aí. Está indo, né? Mas. Temos outro rolo cheio. Se tivesse aqui, eu deixava guardado aqui dentro, né? Ele não cabe aqui dentro. Os caras deviam bolar um sistema, né? Para guardar um rolo desse aqui dentro, né? Sei lá, um compartimentozinho assim. É, é isso que eu falo das minhas churrasqueiras. Você vê, o engenheiro bolou isso aqui com energia, sistema de puxar o cabo. Está tudo perfeitinho, tudo controlado, eletrônico, uma coisa louca. Aí vem um Zé Ruela e fala, pô, meu. Os caras deviam bolar o jeito de colocar um rolo extra aqui. Ou de usar dois rolos. Pô, está louco, meu. Os caras são burros também. Não é assim? Minhas churrasqueiras é a mesma coisa. Eu faço um negócio desse aqui, ó. E mando para o cliente. Aí vai um fela da... Piii... Põe o pinha aí. No churrasco do cara e fala, cara burro, meu. Por que ele não colocou um parafuso aqui, um negócio aqui, um negócio... Esse negócio é problemático, não é verdade? Segue as cenas aí que eu vou assordar um pouco agora. Tchau, obrigado. Mais uma pronta, só pintar. Chique no último. Tascale uma tinta nela agora e segue as cenas aí, talvez... Só de noite, não sei o que vai rolar nesse vídeo. Hoje é sábado, daqui um pouco tem visita e... Rola churrasco, rola não sei. Vai vendo as cenas aí, você sabe como é que eu sou, né? Meus vídeos é tudo trabalhado. A próxima cena aí você já vai ver o que está acontecendo. A próxima. Assim, ó. Bom dia. Depois daquela última imagem... Você acabou de ver aí que fez assim. Eu já estou aqui agora. No dia seguinte, tomar um café. Acompanha nós aí. Isso aqui é Nutella, hein? É, mas tá bom. Sem açúcar, sem nada. Temos que pintar uma churrasqueira. O cliente vem buscar. Preta. Vai ser agora. Pronto. Pintura feita. Perfeita. Não está com o pezinho torto. Está tranquilo. Hum? Está torto é a mesa da pintura aqui. Viu, Zé Ruelo? Vai falar que está com o pezinho torto. Uai. Como assim? Qual galo que está cantando? Tem uns três galhos aqui. É, três galhos e uma galinha. Pensei que o rapaz tinha levado um galho e uma galinha. E lá vem agora. Ele levou, foi, duas galinhas. Eita, mas essa é a Ruela de Cidade, né? Não conhece galo de galinha. Que diferença que tem, grande. E ele não conheceu. Caramba, hein? Segue as cenas. Arrumar as coisas. As coisas velhas no carro novo. Eu acho que nós não vamos usar mais esse negócio de dar partida aqui, né? Ele não vai ter problema de bateria. Ah, nem se tiver, eu acho que pelo tamanho do carro, passar no mercado, comprar duas pias, dá para dar partida, né? O ar-condicionado dele, você passa no mercado, compra um saquinho de gelo, bota aqui dentro com o calor, gela tudo lá dentro. E está bom, né? Não tem um outro lugar aqui de baixo, não? Vamos descobrir. Se olhar no manual, você descobre tudo, hein? Não tem nada. Aqui você já dá de cara com o suai dele. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos, a gente chama de um buraco. Viva, vai, massa, é para o meu carro. Estou animado, vai, vamos ver. Câmera, eu não sei. 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 Esse é o barulho com câmera, velho. Não sei, não sei, não sei. Bicho, ele, filhas, bicho. Isso aqui é um saquinho de bateria. Que lhe, isso aqui é um saquinho de bateria. Essa câmera aqui, eu não sei se eu jogo ela no lixo. Eu vou guardar ele aqui. Um alicate. É bom sempre ter um alicate no carro. Fica aí. E esse aqui? E esse aqui nós não usamos de jeito nenhum. Carregador de iPhone, tudo podre. E esse aqui? Tranquilo no carro, né? Seu carro também é assim. E esse negócio aqui? Eu não vou usar isso aqui, não. Vou jogar fora isso. Esqui também, devia estar lá dentro de casa. Não sei o que está fazendo aqui. Bala também. Esse aqui, remédio. Não, remédio. Vou jogar fora. Sei lá se esse aqui também está velho. E esse aqui? Band-aid. É sempre bom ter uns band-aid no carro. Papel higiênico, leite e ovo. Um monte de cardeneta. Um monte de coisa. E onde está marcado as compras. E vai no mercado. Não acredito nisso. Chave de roda. Pode ser que uma hora serve, né? E onde eu vou pôr essa chave de roda? Fica. Tuai, que eu não sei nem do que é. Mas vamos passar no rosto, porque estou suado. Pronto. Esse aqui vai para o lixo. E esse aqui é o que serve. Agora eu preciso arrumar um lugar para deixar o que serve dentro do carro. Será que esse negócio aqui funciona só com a chave ligada? Ou ele funciona de qualquer jeito? Temos que ter uma... Olha. Funciona, velho. Estava jogado ali. Olha lá. Mesmo uma câmera ruim. Mas funciona, hein? Aí, estalei. Estalei uma camerazinha nele. Estava jogada. Olha lá. Vem que vê. Olha que chique. Estava jogada, ó. Essas coisas é bom ter, né? Coloca uma memoriazinha. E aí você vai andando. E vai gravando. Dá até para aproveitar para colocar no canal depois. O acidente. Olha lá. Está gravando, ó. Top, velho. E aí você desliga o carro. Ela desliga. Você liga o carro. Ela já começa a gravar, ó. Uia. Top. Estava jogada lá. Você vê como é que o Zé Ruel é? Agora tá chique. Tem os câmeras. Eu vou tomar uma cerveja. Porque agora eu estou aí com sede. Ganhei uma aqui da minha filha Karen. Broadway's. E aí, galera? Essa dá para tomar umas 30 garrafas, hein? Muito boa, né? Muito boa, muito boa. E aí, o Zé Ruel, o que que virou o fim de tarde? Quanto que é o pedacinho de vermelho? Eu falei, como assim? Corre a conha. Ô, louco. Ai! Rapaz. O que você acha que o Zé Ruel vai ficar querendo? Você toma injeção na coluna. Eu tomo injeção na coluna. Oi! Você já grita. Olha a dona Márcia. Ah, novinha. Oi, Dolly. Oi, Dolly. Quem é o bebê do papai? Fala, eu sou o bebê do papai. Não vai falar. Dói. Dói. E assim segue o nosso menino. Esse menino está vazio, mas a salva de carne está cheia. E aí, Naruto? Opa! Beleza? Beleza. Ó, louicinho. Você coloca a porta para cá. Você corta bem. A linguiça aqui está macia demais. Corta até com um pedaço de calo. Ela largou, ficou com um cara graveiro. Ó, rapaz. Chique no urto, vem. Pega um pedacinho da linguiça aqui. Hum. Não tem nada, já vai saber identificar que aqui está o seu, certo? Vamos lá. É isso daí. Agora. Não, agora. Debate-vacinho. É, é um vírus não, uma vacina aqui. ele não está atingindo o vírus, então o que ele vai fazer quando você pegar um vírus mesmo? Que tipo de proteção que esse negócio vai ter? O que ele está ensinando para o seu corvo ali? Entendeu? Não precisa saber. Ele já diz, você pode pegar. Você vai pegar. Só não vai ter aquele efeito forte de chegar morrendo. Mas uma pessoa que já teicou a doença e que ele morreu e que ele morreu, e ele pode pegar. Quantas outras vezes com ele também. Mas em parte você acredita, tipo, você não sabia que ele já era um chip na sua mão? Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Simplesmente eu não sei o que é. Mas aí então, por que você não toma? Porque ainda não é 100%, né? Não é 100%. É. Porque eu... Estou feito muito rápido as bestas. É. Por exemplo, isso é uma vacina. Não estou filmando não. E assim termina o nosso domingo. Agora é fazer a limpeza. Acatar as coisas que sobrou aqui. Certo? Jogar lixo no lixo. Vazinho no vazinho. Guardar o arroz. Tomar esse resto de cerveja. Guardar meu celular. E eu vou comer um pão com um restinho de carne que sobrou. E é nóis. Um abraço para vocês, dona Márcia. Como é que fala? Se inscreva no canal. Vixi. Ela está mais morta. Se inscreva no canal. E demais, né? Deixa o celular. Já era. Tchau. Obrigado. Um abraço. Um abraço. M additionally, eu vou comer mais alguma coisa. Tchau! Tchau, tchau, tchau!